Bom dia Marcela, bom dia para todos vocês que acompanham o quadro Prepare-se aqui no nosso programa toda manhã. Em meio ao cenário de crise em que estamos vivendo no nosso país, várias pessoas estão perdendo espaço no mercado de trabalho. Mesmo com medo e incerteza da recolocação, é muito importante que o profissional se mantenha empregável e crie oportunidades para se sobressair. Um grande viés pode ser investir em cursos profissionalizantes. Os cursos profissionalizantes, além de importantes para o ambiente empresarial, são de curta duração e contribuem para a rápida inserção no mercado de trabalho. Esta forma de qualificação apresenta também uma característica muito importante, que é a capacidade de empreender, pois além de capacitar, geralmente esta modalidade de ensino possibilita o candidato ao aprendizado de algo que possa gerar renda e receita. Além disso, os métodos educacionais desses tipos de cursos apresentam conteúdos específicos para diferentes tipos de profissionais em diversas áreas de trabalho. Quem não possui experiência profissional é uma ótima oportunidade para aprender algo que pode influenciar na formação do perfil profissional. E para quem busca apenas melhorar o currículo, você deve optar para cursos voltados para o seu campo de atuação. Isto ajuda a reciclar os conhecimentos, já que os processos e os métodos de trabalho estão em constantes transformações dentro das empresas. Com isso, sem dúvida, é uma forma de você se atualizar quanto às novidades no mercado de trabalho e encontrar novas soluções para a organização. Entretanto, vale destacar uma dica. Não basta apenas fazer o curso por fazer. As empresas analisam o aprendizado e os conhecimentos obtidos pelos profissionais durante a sua formação. Ou seja, você tem que fazer o curso com qualidade. Portanto, nunca deixe de aprimorar seus conhecimentos, mesmo diante do cenário de incertezas, pois isto pode gerar um grande impedimento que pode resultar na impossibilidade de manter-se empregável. Então, busque sempre se qualificar, estude sempre e não esqueça, seu sucesso e seu crescimento profissional só dependem de você. Você segue com a programação do Toda Manhã e a gente se vê no próximo encontro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho